Fala galera do meu canal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Esquiva Falcão Tô aqui no aeroporto galera, eu vim de moto aqui ó Porque meu pai e meu irmão vai tá chegando daqui a pouco É pra chegar a 9h40, vai chegar umas 11h, porque já são 10h30, deve chegar umas 11h O voo veio atrasado, é pra chegar a 9h40, aí atrasou vai chegar umas 11h Tá bom, tô aqui de boa, até eu tô sentado aqui no chão É galera, é isso aí, vocês acham que eu tô louco, peraí, peraí Aqui é a Pokemon tá saindo aquela porta ali Tô aqui de boa, e aí na cidade de vocês Algum famoso, na cidade de vocês ficam assim como eu, parecendo um morador de rua É porque eu quero sentar aqui, tá ligado, e aqui não tem nenhum banquinho pra sentar Tem que ficar em pé, como o voo atrasou, não fica em pé até 11h Tem cadeira só pra lá, entendeu, e é bem longe, então eu prefiro ficar aqui Quando ele chegar eu vou mostrar ele chegando E aí, vocês vão ver aqui Vamos lá, olha aí A cadeira é lá embaixo Não tem ou não, vai ficar aqui Só vendo quem tá aqui esperando Esperando com familiares Quem chega, quem sai Tô aqui com capacete Eu vim de moto, né E aí Vim de moto rapidinho Depois eu vou lá pra casa do meu pai, eu acho Vamos ver Vamos ver, galera É isso aí Valeu, daqui a pouco a gente volta Voltamos aqui, galera Olha quem chegou aqui Minha cunhada Olha minha cunhada tá aqui Esperando já Maridão, né Maridão, é Depois de quatro meses Aqui que a gente fez Olha o filhão aqui, ó Do Robert Filho do Yamaguchi Falcão Bem-vindo, papai Te amo, Robert E o outro Saudade, o avô Te amo, bem-vindo Aí, ó Cadê ele? Tá ansioso já Tem quatro meses já? Quatro meses, né Quatro meses Quatro meses Três lutas Três lutas, né Três lutas Poucos tão chegando aí, hein Chegou alguém importante aí, ó Daqui a pouco nós voltamos Olha, galera Voltamos daqui Eles tão quase chegando já, né Aqui, ó Apareceu ali um avião da Azul Eles vieram de azul Vai demorar, hein Vai bater ansiedade já O que aconteceu Eu Porque demora Saiu todo mundo Já Esses aí são os últimos Do avião Tão chegando A criança já tá aqui também, ó Robert Tá segurando as plaquinhas aí, ó Aí, ó Tá ansioso já também Todo mundo já querendo Rarrega não, Robert E aí, gente Aqui, ó Todo mundo aí Dá vontade de entrar lá, véi Vou entrar aí Pra poder Trazer mais rápido Vamos ver Daqui a pouco voltamos Ó, chegou ali, ó Chegaram, chegaram Chegaram, chegaram Pode não Pode não Pode não A criança já tá Chama aí pra cá Pode ainda não Chegaram A criança aí Não Aí, ó Aí, ó Aqui, ó Vem, véi Vem, véi E aí, Gabriel, tá legal? E aí? E aí? E a Viagem? Fui ou não, vai? Eu sou bem, cara. Pega a minha cadeira de garota, tem de lá. Tira, vai. Aqui chega o meu povo! Deixa aquele cheiro. Bora, sim! Ai, meu Deus! Chegou o Gusto aí, ó. Chegou o Gusto também. Olha aí, ó. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo, Vence! Que lindo, Vence! Que lindo! Tô estranhando? Que lindo! Tá mal ou o que? Quarto mês longe também, né? Quarto... Quarto... Quarto mês longe já! O que é? O que é? Não vou morrer, vai! Não vou morrer, vai! Não vou morrer, vai! Não vou morrer! Não vou morrer! É só tem graça! Oi, meu que é a família! Tudo bem? Tudo bem! Eu vi minha filha tomando dormindo, eu falei, ah, vou lá de moto pegar o... Vem lá, vem lá. Rapaz aí, ó. É? Vem luta, três vitórias, velho. Três vitórias, velho. Você ficou bem, meu caralho. Viu bem, eu vi, eu vi um pouquinho. Eu dei um show de bloco. Eu vi. Viu pro nocaute. É, não aceitou quente, gente. É viagem, tranquilo? Opa. Pesada, né? Boa, boa. Vai de casa já, vai de casa. Tem presente pra mim. Aí, ó.